Olá amigos e amigas, quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude, mas ser bom com quem é bom não é vantagem, o heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto de morte com um exemplo que você sabe ser bom. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista, jornalista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!